Hoje o nosso vídeo é sobre jovens empreendedores, extraído do site do SEBRAE. O empreendedorismo é para mim? A definição mais contemporânea e ampla, a mesma adotada pela ONU e pelo SEBRAE, empreendedorismo é visto como a capacidade de um indivíduo de colocar em prática, de forma criativa e inovadora, seu potencial, agregando valor a determinada situação ou contexto. Assim, existem diversas formas de empreender, participando de associações ou clubes, em programas de voluntariado, criando empreendimentos sociais, realizando projetos culturais e artísticos ou se envolvendo em iniciativas para sua vizinhança, por exemplo. E por trás de todas elas, existe um método de empreendedorismo que ajuda a sistematizar ideias, organizar possibilidades e partir para a ação. Escolher uma carreira, fazer faculdade, inscrever-se em programas de trainee ou em processos seletivos de empresas renomadas, conseguir a vaga e trabalhar para crescer no trabalho, alcançando cargos de liderança em uma gerência ou diretoria. Esse caminho, que parecia ser a trajetória profissional perfeita para os jovens nascidos nos anos 1980 e 1990, já não parece tão atraente para você, que está no ensino médio ou superior, certo? Não precisa se sentir um peixe fora d'água, tal sentimento é genuíno e explicado pelas transformações pelas quais nossa sociedade vem passando nos últimos tempos. Não que haja algo de errado em querer seguir uma carreira tradicional em grandes empresas, mas as tendências apontam para um mercado de trabalho mais dinâmico e horizontal, com empresas mais enxutas e exponenciais. E tudo isso tem ligação muito próxima ao empreendedorismo. O empreendedorismo surge como uma possibilidade para alinhar projetos de vida e sonhos pessoais à carreira. Empreender permite transformar causas que fazem a diferença para você em um meio de impactar o mundo à sua volta, gerando o próprio sustento e ainda dando emprego a outras famílias. Hoje veremos seis atividades para ensinar empreendedorismo para as crianças. Do infográfico do SEBRAE Empreender, ainda que de brincadeira, é mais uma das formas de estimular as crianças a fim de que cresçam com mais comprometimento, autoconfiança e maior capacidade de ultrapassar obstáculos e estabelecer objetivos para a fase adulta. Incentivada, a criança aprenderá a criar soluções e a não ter medo de encarar desafios. A ideia dessas brincadeiras é trazer os pequenos para a realidade, ensinando-os a utilizar sua energia e criatividade. Além disso, quando existe uma meta, eles terão mais facilidade de entender, de forma prática, como administrar processos, lidar com seus erros e se comunicar com os outros. Ter uma atitude empreendedora fortalece a sua autonomia e a sua vontade de transformar sua ideia em realidade. Saber estimular as crianças em seu mundo de brincadeiras é saber prepará-las para o futuro. Selecionamos seis atividades que você pode inserir na rotina escolar buscando desenvolver a competência empreendedora das crianças. Confira! Primeiro, campanhas de doação. Muitas escolas já fazem campanhas de doação anuais, mas poucas vão além da ação beneficente e tampouco transformam o momento em uma atividade para as crianças. Propor que os próprios alunos desenvolvam a campanha de doação de brinquedos, roupas, alimentos ou livros. É uma forma de desenvolver a empatia e estimular a tomada de decisões. Envolva-os desde o momento inicial, da escolha do que será doado e por que razão, a quem será beneficiado, como conseguir o máximo de arrecadação. A atividade pode também ser uma oportunidade para que os pequenos aprendam sobre logística. Pensem qual a melhor via de transporte para entregar as doações e como isso será feito. Mas o que simplesmente fazer o bem a quem precisa, uma campanha de doação abrangente, pode ser uma maneira de a criança aprender a se colocar no lugar do outro, desenvolver o senso de coletividade, além da responsabilidade e da maturidade. Segundo o Games, o uso de jogos nas salas de aula tem se tornado uma prática bem comum entre os professores e adaptá-la para a educação empreendedora abre um vasto leque de opções. Os mais prováveis, como o Banco Imobiliário e Café World, que desenvolvem a habilidade de fazer negócios e tomar decisões estratégicas de compra e venda aos mais incomuns, como o Super Mario, que ajuda a desenvolver a paciência e a persistência, ao fazer com que o jogador repita várias vezes a mesma fase, até chegar ao objetivo final. Os jogos são uma forma divertida e acessível de simular situações reais de empreendedorismo durante as aulas. Terceiro, TV Escola. Vídeos são conteúdos bem familiares e fazem parte do cotidiano das crianças das novas gerações. Por isso, envolvê-las no processo de criação do vídeo pode ser uma brincadeira instigante, além de incentivar o trabalho em equipe e a liderança. E o melhor, é possível que tudo seja feito com equipamentos compactos ou até mesmo pelo celular. Você pode começar a atividade perguntando quem são os youtubers preferidos da criançada, questioná-los sobre o processo de produção por trás do vídeo. Será que ele faz tudo aquilo sozinho? Quem está do outro lado da câmera? Existe iluminação? Como ele sabe o que dizer? Daí em diante é colocar as mãos na massa e envolver os alunos em todas as etapas de criação de um vídeo. Escolha do tema, discussão do roteiro, divisão de papéis, apresentador, câmera, produção, filmagem e, dependendo da idade das crianças, pós-produção e divulgação do material. Além de ensiná-las a trabalhar com um propósito e um produto concreto, a brincadeira é um bom exemplo de como habilidades diferentes são necessárias para que o empreendimento se torne real. Outro fator que pode ser enfatizado é o que mostra que todos têm a mesma importância no processo. Quarto, vendinha. Criar uma feira em que as crianças comercializam produtos feitos por elas mesmas é uma excelente brincadeira para desenvolver diversas habilidades e competências, desde a elevação da autoestima até o planejamento financeiro e a oralidade. Seja com a criação de brinquedos, seja com objetos de decoração, seja com comidinhas, a ideia é deixar que a criança tenha autonomia durante todo o processo. Ao final, ela também deverá pensar, por quanto deseja vender seu produto, a compra pode ser feita com dinheiro de mentirinha, considerando o valor do material empregado, do tempo de dedicação gasto e o lucro que acha justo. Quinto, troca-troca. Mesmo que não envolva a compra e a venda de material, a criação de um mercado de pulgas pode se tornar uma atividade super inspiradora para os pequenos e, como em todas as atividades listadas acima, o ideal é que eles participem de todas as decisões. Assim, são eles que dirão quais objetos querem expor e qual o valor de troca de cada um deles. Aqueles que têm valor sentimental ou guardam alguma memória podem ser trocados por outros de grande valor também. Por exemplo, a brincadeira exercita o desapego, a habilidade de negociação e pode trazer importantes excursões para a sala de aula, o reuso e a ressignificação de objetos, o descarte e o consumo consciente. Sexto, a própria casa. O Instituto Fazendo Acontecer desenvolveu uma série de desafios para estimular o comportamento empreendedor nos alunos. Um deles é o hashtag Fazendo Minha Casa, no qual o tema central é a falta de habitação, um problema mundial. As crianças são estimuladas a criar diferentes modelos de casa, como a casa do futuro ou uma casa em miniatura, cada uma com um desafio específico. As crianças são responsáveis por levantar todo o material necessário para a construção e planejar o projeto arquitetônico, de acordo com as necessidades e os problemas a serem solucionados. A atividade abre as portas para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, aliados à solução de problemas reais e tangíveis. E lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e ativar o sininho para receber as notificações do canal.